Na sexta-feira, o Juventude recebeu o Goiás e saíram oito gols. Hugo Sanches marcou os dois gols do Juventude logo no começo do primeiro tempo. Geovane cobrou escanteio e o Lucão aproveitou para descontar, 2x1. Dois minutos depois, Michael invadiu a área e chutou cruzado para empatar, 2x2. O time goiano virou. Michael tentou cruzar para o Lucão e a bola entrou direto, 3x2. O Goiás aproveitou para ampliar com o Robinho. Nos acréscimos, Michael foi para a área e diminuiu o placar. O goleiro Douglas Silva havia ido para a área para tentar o empate e deixou o gol aberto. G2 fez mais um. Final, Juventude 3, Goiás 5. O Atlético Goianiense recebeu o Sampaio. De cabeça, Joécio fez para a equipe maranhense. Depois de fazer, Joécio marcou contra. E aos 45, Jefferson deu rebote e Maracás garantiu a vitória tricolor. Final, Atlético Goianiense 1, Sampaio Correia 2. Quem perdeu em casa também foi o CSA. A Ponte Preta fez logo dois gols. Matheus Vargas e Danilo Barcelos marcaram. E Matheus Lopes descontou no fim. Final, CSA 1, Ponte Preta 2. O Guarani recebeu o Havaí e perdeu. Getúlio fez o primeiro dos visitantes. Felipe Baia, de cabeça, empatou. E na etapa final, Renato desempatou garantindo a vitória do Guarani 1, Havaí 2. O Vila Nova recebeu o bom esporte e se deu bem. Wesley Matos subiu mais que a defesa e fez para o time goiano. Rafael derrubou Matheus Anderson dentro da área. Pênalti? Alan Mineiro converteu e deu números finais da partida. 2 a 0 para o Vila Nova. E para fechar, o Londrina recebeu o São Bento. O goleiro Rodrigo Viana afastou o mal e a bola sobrou para o Felipe Marques fazer para o Londrina. De pênalti, Dago Alberto ampliou. O São Bento até que diminuiu com esse gol do Tony, mas terminou mesmo o Londrina 2, São Bento 1. Em Florianópolis, golaço de Felipe Amorim. 1 a 0 para o Figueirense. Guilherme empatou para o Curitiba. E Guilherme parede fez o gol da virada do time paranaense. E Elton fez o último gol do jogo. Figueirense 2, Curitiba também 2.